Alô você, alô você, bom dia! O canal Por Aí Pelo Sertão está aqui na feira de Gado Tabira. A gente vai fazer uma tomada de preços junto aos criadores e mostrar a qualidade dos animais. Galera do canal Por Aí Pelo Sertão, bom dia! São 7 horas e olha só, o canal Por Aí Pelo Sertão está aqui em Tabira hoje, 3 de março de 2021. E eu vou seguir junto com vocês lá no Corral do Gado, vou entrando aqui, vou fazer uma pesquisa aqui de preços junto a vocês. Mandar um abraço para todos os meus inscritos, o pessoal criador do conteúdo, Pedro Florencio, meu amigo Genésio. Olha aí, enfim, abraço a todo mundo. Conectado conosco aí o pessoal, São Teresinha, Guaraci, Alba Branca, Tavares, São José do Egito, Oretame, Guaraci, Jabitacá. Todo mundo aí, ó. Feira de Gato Tabira, uma das maiores do interior do Pernambuco. Eu vou entrar aqui junto com vocês. Olha aí, ó. Vamos chegando aqui, fazer a tomada primeiro aqui. Pato, vamos para escurrar, ó. Olha para aquela lá, ó. Ela tem um fungado aí, ela tem uma bestida. Ela tem um balançado de cabeça. Essas são macias, né? Eu quero que ela tenha um balançado de cabeça, só um. Tudo bom, amigão? Tudo bom. Já tem bastante gente, vou filmar aqui para vocês. Vai aí. E aí, qual o preço? 4,7 cento. 4,7 cento só. Agora é mansinha, não é? Olha os pescoços assim, ó. Mãsinha de carro, né? Ah, pode passar por todos, cara. Mãsinha de carro. Vamos aqui para vocês. 4,7 cento. Como é que o nome aí? Vânio. Vânio. Aqui, ó. Pessoal negociando aí, ó. 4,7 cento. 4,7 cento. 5,7 cento. Vamos seguindo aqui, ó. 4,7 cento. 3,8 cento. É que o boco. Nossa. Qual o preço da gente tem? 3,5 cento e 3,7 cento. Ó, 3,5 cento e 3,7 cento, só. Qualidade boa. Água, mineral, água e geladinha. Métodônia. Ui Nogueira. Ui Nogueira, muito obrigado. Nada. Obrigado. Água, mineral. Ó, 3,7 cento e 3,5 cento. Vamos seguindo aqui, junto com o povão. Vamos para aqui, ó. Meu patrão, bom dia. Bom dia, mestre. Tudo e faz? Faz e faz. Da feira aqui de Gato Tabila de novo, né? É, Tabila. Estamos aqui em Tabila. É. Olha aí. Essa radinha boa aí. E aí, quanto é essa duplazinha aí? É 6,2 cento. 6,2 cento. 6,2 cento. Mansinha, né? Mansinha, bem mansinha. Mansinha, mansinha. Eu me esqueci o nome. Caju. Caju. Certânia, né? É, flores. Flores, flores de Pernambuco. Abraça tudo, meu flores. Flores, Pernambuco. É maravilhosa. É, flores é bom. Olha aí. Estamos aí. É boa. A qualidade aí, ó. Desenho e mais. Quatro e... 6,2 cento. 6,2 cento. Mas tem um preço, né? Tem que estar produzindo, né? Acaba querendo o preço. 6,2 cento. É, certo. Ali, Caju. Ah, gente, aí querendo. É um preço aí. Obrigado, Caju. Valeu, irmão. Vamos seguindo aqui pra frente. E esse aqui tá vendendo aí pro quanto, hein? 9,500, meu irmão. 9,500, ó. Parei aqui, ó. Marca aí, massa pronta. Nelore, né? Nelore. Nelore. Olha, turma aí, ó. A gente compra. O lugar, Ricardo. Vou seguindo aqui adiante. Oba. Esse é o canal por aí pelo sertão. Fazendo a tomada do Percetis junto aos criadores de Itabira, Pernambuco. Oba. Vamos. A gente vai morrer aqui do Criador de Pernambuco. A gente tá aqui, ó. O Criador Percetis, ó. E aí, tudo bom, velho? Quanto é a luta aí? 9,000. 9,000. Nelore, né? É. Mansinha, né? Nossa pronta. Nossa pronta aí, ó. Como é teu nome? Gustavo. Gustavo. Olha aí, ó. Se você quiser procurar mesmo o Gustavo. Gustavo, muito obrigado aí. Valeu. O canal por aí pelo sertão, na feira de Itabira, o da Armaura do Teuro que fez a luta. Vou chegando aqui já. São 7h30. Olha, ó. Bastante compradores, muito gado. Vamos pra aqui. Meu nome é Deus. Primeira. Primeira. Tudo bom? Tudo bom. E hoje, como é que tá o preço aí? 2,300, né? 2,300, isso aqui, né? Legal. 2,300. E o outro lá? Não é meu, não. É teu nome. É 2,300, ó. É teu nome, hein? Leandro. Leandro, obrigado aí. De nada. Olha aí, gente. Bastante animais. E você vem aqui no quarto aqui do pátio. Daqui a pouco eu vou pro curral. O que eu tô no quarto aqui do pátio? Não, rapaz. Porque o pátio é encosticou. Tá com o fim desse dia. Aí sai muito. É. Hummm. 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 Olha o menino ali do presente. Como é teu nome? É Juarez. 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 2,300, né? 2,300. É, chega no precinho de vender. Olha, galera. 2,300, meu amigo Juarez. Obrigado, Juarez. Nada. Valeu, campeão. Valeu. O canal por aí pelo sertão foi na tomada de prensa aqui junto aos criadores. Vamos chegando por aqui. Olha, olha, bastante animais. Vamos chegando aqui, galera, junto com os criadores. Olha aí. E aí, tudo bom? É teu? É. Qual o preço aí dá junto? É R$ 5,97. Ela tem o preço de vender. R$ 5,97. Mas se prestar, tem uma caidezinha, né? É. Como é teu nome? É Nego. Daqui mesmo, Nego. Nego Santo Terezinha, Juarez. Nego Santo Terezinha. Um abraço lá. Vai queremos a Santo Terezinha. É isso aí. Terra boa. Terra do Caju. Turma lá do Parque de Terra Branca, Chapada. Caju, macaxeira, né? Mandioca. É. Olha aí, ó. Vamos lá abraço para o Willer, lá em São Paulo. Um abraço calmo, amigo. É o Willer. É o Willer, é. São Terezinha, Willer. É, São Terezinha. Vaquerama forte lá de São Terezinha. Pois é, gente. Turma do São Terezinha aí. Contra um abraço a vocês. Valeu. Esse é o canal por aí pelo sertão. Junto aqui dos criadores, né? Vai seguindo aqui. Olha aí, ó. Vamos entrar aqui, ó. Esse são macinhas. Que bom, Arthur. Oi. Essas são macinhas, né? Macinhas. Qual preço que é? Cinco quinhentos. Cinco quinhentos. Cinco quinhentos. Melori. Quem quiser, provoca o nome. Valkílio. Valkílio. Valeu, Valkílio. Quer deixar contato ou não? 9-6-3-2-0-1-21 87, né? Isso, 87 Vai daqui mesmo? Aqui Mais uma vez aí, ó Reimancinhos Valeu, meu irmão Valeu, com Deus Como é? Olha, rapaz Que boa? Como é o seu mandal? É? Sim, é verdade Primeira Olha aí, ó 9 mil reais A junta, né? A junta, sim Vai, ó 9 mil pontos Aqui tem quadrado, ó Mostra aqui pra vocês Como é teu nome? Oi Como é teu nome? É, e Vitor Como? Vitor Valeu, Vitor Ó, 9 mil pontos Animais primeiro, ó Primeira qualidade Que eu recomendo, ó Marcinho Deixa eu filmar o outro aqui Esse é bonito também Aí a coisa tem quadrado Só o milho de boiado Só o milho de boiado Valeu, Vitor Valeu, amigo Muito bom Obrigado Porque Seguindo aqui Não é bom, né? É Gado fraco tem muito aí É um pouco caro, mas A qualidade é boa, né? É de primeira qualidade, tá? É daqui mesmo, Vitor Carnaíba 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 Ó, Carnaíba aí, ó Um abraço ao pessoal de Afogado e de Carnaíba É, mesmo Uma abração pro pessoal Obrigado Obrigado Gabi, Afogado, né? Carnaíba, tudo Aaaaaaah Vem aqui vender um gabi, né? Tá bom, tá um peito A qualidade é boa, né? Olha, meu amigo Zezito Carnaíba Bom dia, meu amigo Zezito Bom dia, rapaz E lá, como é que tá a junta ali? Tá bom Sete e quinhentos Sete e quinhentos Melhor, ó Melhor Olha a qualidade aí, ó Crescendo Olha, meu amigo Adilson tá aqui Adilson, bom dia, né? Bom dia Ó, dez mil reais, né Adilson? Olha aqui É mais bonito, ó Galera, dez mil reais Dois boião Aí, ó Nossa, mestiça aí, ó Aí tem qualidade, ó Dez mil reais E Alina meteu, né? É lindo, né? Quanto? Ali? Cinco e duzentos Cinco e duzentos, ó É Ó, cinco e duzentos Tem um chãozinho, né, Alina? Tem, coisinha pouco Mas tem O senhor daqui mesmo? O senhor daqui do Carnaíba Carnaíba Ou tem jeito de Carnaíba, não tem? É, senhor do Carnaíba Então cinco e duzentos, né? Cinco e duzentos Dez mil lá, né? Dez mil ali Valeu, muito obrigado Pra gente utilizar isso Pois não Até um bom dia Canal por aí, pelo sertão Aqui, junto com o povão Obrigado Feliz gato tabira Um das maúrias do interior do Pernambuco Olha aí, galera Aqui é meu amigo Vladimir, né? Vladimir, bom dia aí Bom dia Qual o preço aí da junta aí? Nove quinhentos Nove quinhentos Aí, Vladimir Vladimir Quer deixar algum contato ou não? Não Só aqui na frente, né? Até meio dia, né? É verdade Obrigado, viu? Valeu É do Carnaíba Carnaíba Cinto é... Diacho do peixe Abraça a turma Diacho do peixe Valeu Mais uma vez aqueles animais, ó Aqui tem qualidade, viu? Eu vou vender de mil quinhentos parcelado Meu amigo, junto, Serra Branca É isso aí E o mês, esse rapaz, rende ligeiro, ó Quanto é, Ju? Três e trezentos Tem preço a vender Aqui é que é as casas do Bahia Parcelado de todo jeito eu vendo Tô doido pra ir embora, Monsar É, tá bom É Meu amigo, junto, Serra Branca, né? Paraíba Não, mas sim do Carnaíba Carnaíba, né? É Olha aí, ó Primeira colabora, Rio Preto Canarinha Ô boiada educada Se não fosse mil eu ia comprar caro, viu? Ei Valeu, Ju, valeu, Ju Valeu E aí, tudo bom? Tá bom Essa é quanta, ajuda? Essa juntinha eu peço quatro novecentos, né? Quatro novecentos, mas tem uma caídazinha, né? Tem uma caída ainda Como é teu nome? É Zezito Inácio, da Serra Branca Ela também é Carnaíba, né? É, mano, sim Hoje tem gente de Carnaíba, não tem? Caramba Caramba Olha aí, ó Valeu, obrigado aí, filho Valeu, primo Rodando por aqui, vamos ver mais É, ó Feita de gato tabirão, das maiores vitoras do Pernambuco No canal por aí, pra sentar, junto com o povo Olha aí Meu amigo, Valdemir, bom dia Primeiro, Valdemir Bom dia Qual o preço aí da Juta? Seis seiscentos Seis seiscentos, né? Lory, né? É Olha a qualidade, ó Gente Aqui vale a pena, ó Mas tem uma quedazinha, né? Se pavestas, né? Depende, né? É Valeu, Valdemir Obrigado, viu? Valeu Canal por aí pelo sertão Junto com o povo aqui Vou seguindo aqui Estou aqui no pátio Daqui a pouco Daqui a pouco vou para o escurral Meu amigo Gil, daí Bom dia Como é que está o preço aí da Juta? Nelore, né? Nove e meio Nove e meio, ó Galera Bem macios, ó Olha a qualidade dos animais Gildo, obrigado aí Vamos seguindo aqui agora adiante Esse é o canal por aí pelo sertão Vamos ver aqui Aqui não é militante, mas Olha, meu amigo Francisco está aqui Francisco, bom dia Canal por aí pelo sertão E aí, como é que está o preço aí da Juta aí? 10,800 10,800, só Mais para a gente ter uma caídazinha, né? É É É o preço de vender Muito obrigado, gente Olha Animais de qualidade primeiro, ó Nelore Mais para vocês Canal por aí pelo sertão Está aqui junto com os criadores Bastantes animais O preço está meio caro, mas é assim mesmo Bebe que o tio da colônia aí, bom dia Bom dia Primeiro aí, como é que está o preço aí do gado hoje? O gado de tio da colônia aqui Quanto é? O gado de tio da colônia aqui, ó Oito mil Oito mil, é? Oito e duzentos Oito e duzentos, ó Meu amigo, tio da colônia, cara bom da porra O tio da colônia, cara O tio da colônia Olha aí, ó Nossa mestiça aí, ó Oito e duzentos E o canal por aí pelo sertão está registrando Porto Alegre lá Eu estava trabalhando lá Eu estava trabalhando na via lá É, a gente está sempre muito da feira Muito obrigado, viu? Um abraço aí Meu amigo, quer mandar um abraço para alguém ou não? Oi? Quer mandar um abraço para alguém? Eu mando um abraço para os meninos aí, Porto Alegre Trabalhando na L.A. Fundações Chiquitinho, Paulinho E os outros colegas que estão por lá Você também é da colônia? Eu sou da região de Carnaíba Eu moro lá pertinho dele, lá Filho da colônia Um abraço aí, pessoal Está lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul, isso Porto Alegre Gente, estou aqui junto com a galera aqui Os criadores de gado Vou seguindo aqui, ó Estou aqui no pátio da filha de gado Sabira Daqui a pouco eu vou para os curral Bem, nesse momento eu vou sair na equipe da parte do pátio aqui Da filha de gado Sabira E agora eu vou seguir para a filha de curral Galera aí, abraço a todo mundo aí Agora eu vou para a parte de curral Olha aí, ó